Eu sei que a tua inteligência nunca foi nem será generosa Mas prestem atenção, com paciência, nas minhas palavras preciosas Prestem atenção, concentrem-se, pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra, e a razão para ficarem contentes Preparados para terem boa vida, uma vida sensacional Chegou nova era, a velha já era E a gente onde fica? Já tudo se explica A vossa presença terá recompensa Quando eu ocupar o meu trono Injustiças farei com que parem Preparados? Preparados? Estamos preparados? Para quê? Para a morte do rei Não, vamos matá-lo E ao Simba também Grande ideia, para que sirva um rei É mais um rei Idiotas, haverá um rei Eu serei rei Serva-me E nunca mais transforma outra vez Viva o rei 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 O rei é um bom camarada E o povo vai logo adorar Vocês que serão mais amadas Farão tudo o que eu mandar Vou distribuir prémios caros Aos que confiem em mim Mas quero deixar muito claro Não vão comer nada sem mim Não vão comer nada sem mim Preparemos o clima deste século Preparemos o caldo mais baixo Bem premeditado e bem calculado E um rei rejeitado será coroado Por isso eu disputo Por isso eu luto Pelo trono que terá que ser meu Nem me faça nem Simba Mas eu serei rei E os amigos não se desaparem Para preparar Preparar Uau Uau